Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, eu voltei com a apresentação do mesmo tema do domingo passado pra vocês, em virtude de que tem tanta coisa, tem tanta essência no que essas duas médicas falaram no primeiro programa, que eu queria fazer esse bloco do segundo programa sobre a entrada nossa em dois grandes projetos audaciosos e testemunhar que a Maísa escreve e eu tenho uma comunhão com a mãe dela muito grande, por termos nascido no mesmo dia e termos a mesma pressão de fé que motiva nós, que é a expressão de confiar na providência. Eu vou fazendo as coisas e não tenho nada absolutamente na mão, eu tenho só no coração o que eu quero fazer. E é muito difícil as pessoas me entenderem, porque eu também não sei explicar, a fé não tem explicação. A fé tem um sentimento que te move, que faz você querer fazer mais e querer se aperfeiçoar mais e é assim que eu vivo a minha fé. Encontrei as palavras e a honestidade e a profundidade da luta que a Maísa teve na expressão muito da sua mãe. Sua mãe é uma fé inabalável como a minha, sua fé é inabalável também, impressionante, e da sua família. E as duas me preencheram tanto, mas me deram uma surpresa tão impactante, porque eu falei, não, eu tenho que dividir com o meu público. Tem que dividir, esse programa é na rede Vida e Televisão, uma rede católica, uma rede que estimulha a fé. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês esse prazer que eu estou tendo. As duas estão representando 24 pessoas que eu contratei com a mesma alma, com os mesmos sentimentos e novinhos, novos em folha. Eu costumo brincar, dá para tirar o couro muito tempo, eu falo com o couro porque é o termo caipira que eu uso, no bom sentido, não vamos achar que é pejorativo. Mas eu uso esse termo, quando a pessoa é muito nova, nossa, bom demais, vai ser muitos anos. Porque eu estou gozando o privilégio de ter muitos profissionais aqui de 50 anos trabalhando aqui conosco. Então, eu acho que vocês mesmos viram a euforia que eu tenho de ver a renovação de cada um de vocês com a alma do meu pai, a essência dele. A essência deles vocês têm igual. E me confunde porque é por o mesmo motivo que ele criou isso. Eu só sou a continuidade dele sem ser médico e aí eu fico colhendo essa informação que a Marcela deu. Eu não posso ir na sala de espera se eu parar um pouquinho. Cada um vem contar uma história de um médico, de um técnico, de uma enfermeira. E contando que aquela pessoa não é de carne e osso, porque aquela pessoa é um anjo. Então, isso eu acho que vocês já gozam disso no contato de cada paciente. Eu queria que se fosse possível, mas explica para mim como é que você sente aquele, no momento que você fala que a pessoa vai ser totalmente mutilada. As pessoas, a palavra mutilada, para as pessoas mais simples entendendo, vai tirar o nariz, vai tirar a orelha, vai tirar um pedaço da boca. Porra! Como é que você dá essa tranquilidade para esse paciente e saber que você vai fazer de tudo para reconstruir aquilo? Então, o paciente de cabeça e pescoço, ele é um paciente de um perfil socioeconômico, né? A maioria deles é um paciente muito simples. Então, aqui, como a Marcela disse, a gente não tem essa pressa em atender o paciente. A gente tem todo o tempo que for preciso para acolher esse paciente, que é um paciente que precisa de muito acolhimento, assim como todo paciente oncológico. Mas o paciente de cabeça e pescoço, a maioria deles vai ser submetida a um procedimento, muitas vezes, às vezes, exenteração de uma órbita, retirar o olho. Às vezes, retira grande parte da hemifácia do paciente, da metade do rosto. Então, assim, é muito impactante para o paciente, aquele paciente que vem de uma origem que ele nunca teve acesso a nada. E aqui, assim, eu falo que é mágico que a gente vive aqui, porque o paciente aqui, ele tem acesso a tudo, sabe? O que a gente não vê em nenhum outro hospital do país, público. Então, aqui, a gente dá a notícia para o paciente que ele vai ser submetido a esse tipo de cirurgia. Mas, graças a Deus, a gente consegue acolher ele, que ele vai ter a reconstrução no mesmo ato operatório, na maioria das vezes, e no mesmo hospital. Muitos deles ficam tão... Claro, eles se assustam, assustam. Mas muitos deles ficam tão assustados com tanta coisa a ser oferecida, que não é incomum. Eu ouvi dos pacientes, na cabeça e pescoço, assim, mas quanto que eu vou precisar pagar por isso? Porque eu não tenho dinheiro. Muitos falam isso com a gente. E a gente fala, não, você não tem que pagar nada. Então, eles ficam... Quer dizer que eles pensam que vão ter que pagar. É porque a gente oferece tanto para eles... Porque eles sabem que em lugar nenhum faz isso. Exato. Eles vêm de uma origem até eles conseguirem, até eles chegarem aqui, em que é tão precário. Quando chegam aqui, a gente oferece tanto e, assim, a gente desprende que ele é todo o tempo para ele, que ele se sente importante naquele momento. Ele sente que ele é importante. Então... A Marcela acabou de falar, tem consulta de uma hora. Eu já fiz consulta de duas horas na cabeça e pescoço. É necessário. É necessário. Fazer o cara desmontar a face de uma pessoa e como é que ele aceita isso? Como é que faz para aceitar isso, né? E aí tem que ser esse lado que vocês estão testemunhando aqui. Porque, de outra forma, além da capacidade profissional que você tem, você tem que ter a capacidade de buscar, estender, tirar ele do último degrau da fosta, do buraco que ele entrou, né? Não é incomum aqui, Henrique, a gente ouvir dos pacientes, assim, muitas vezes eles pausam a consulta com a gente ou no momento que eles estão para sair do consultório. A Marcela já deve ter vivido isso. Eles param a gente e falam assim, olha, esse hospital é o melhor do mundo. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Com certeza. Aqui, nada no mundo tem o que tem nesse hospital. Vocês são abençoados. Muitos falam que nós somos anjos. Muitos falam isso. Então, assim, o que a gente vive aqui é só vivendo para entender. Imagina se todos os médicos soubessem que isso é muito maior do que qualquer tanto de dinheiro. Não teria essa vergonha que esse país tem de essa dificuldade que a pessoa, principalmente na sua área, tem de tratar pelo SUS. Uma reconstrução pelo SUS é raríssima. é para vender facilidade para a medicina privada. Eu escrevi um livro falando sobre isso, mas vai lançar esse ano esse livro. E é muito revoltante você saber que quanto mais dificuldade você vende para um pobre, você deu a resposta. Você viu ela falando, Marcelo? Doutora, quanto custa isso? Eu vou ter que pagar por isso. Porque quando não tem o serviço, no serviço público, que oferece dignidade, que é a reconstituição, que é o devolver o mínimo para aquela pessoa, que seriam as próteses, essa pessoa, o serviço público oferece isso para deixar a cancha para ir para a medicina privada se beneficiar desse paciente que vende a casa, vende o carro, bicicleta, o que tiver para tentar pôr o nariz, uma face. A gente vê isso aí, é vergonhoso. É uma revolta absoluta que eu tenho e que espero que nessa geração, que esses mandatos, esses políticos tenham o juízo de fazer isso. Porque tem hora que eu me revolto tanto que eu ainda pergunto para Deus. Até hoje, nunca achei, tem hora que eu faço a vontade de ser um revolucionário no país. Porque é brincadeira a maneira que se trata um pobre, o serviço público nesse país. É uma falta de... Acho que é incompreensível tudo isso. Então, Marcelo, a gente está falando sobre o motivo de cada especialidade que vocês têm, de fazer com que o paciente saiba. Hoje, nós estamos num campo que a quimioterapia está entrando na última fase. Eu acho que pelo que eu ando pelo mundo, como eu não sou médico, mas vem vindo um tratamento que é imunoterapia, que dá um diferencial absoluto para determinados tipos de quimioterapia. E como é que a gente vai fazer para a importância de sensibilizar os políticos, o governo, nós temos aqui de salientar que você viu a oportunidade que nós tivemos de sensibilizar o governador e o secretário de saúde, o doutor Afonso. Afonso. Ele é médico, né? Não sei. Nós também não acabei... Mas acho que ele é o secretário de saúde. Sim, é o secretário. O governador Vanderlei e o secretário de saúde teve uma sensibilidade pela distância e pela dor do câncer. Sim. E você acha que nós vamos preparar um gancho para poder buscar mais recursos lá? É uma tarefa para você isso aí. É uma tarefa difícil, né? Porque hoje em dia os tratamentos, as terapias-alvos, imunoterapia, são tratamentos muito caros. Então, se Deus quiser, em algum momento teremos a oportunidade de ter isso, né? Porque realmente as curvas de sobrevida são bem diferentes. Então... É um trabalho que eu acho que é da sua área, como também da Maísa, da área dela, mostrar a diferença do que o SUS oferece e do que existe. Exatamente. Vocês estão reparando que as duas têm a mesma missão, né? Elas são médicas, mas eu já ensinei a Marcela que ela tem que ser também uma CEO, uma vendedora do sonho de melhorar todo dia a medicina dela. E você é a mesma coisa, mas é para as pessoas que estão nos assistindo saber que essa vantagem de serem novas e ter esse coração ardente que elas têm, eu estou acreditando que elas vão ser molas mestras, assim, de impulsionar o Estado a ajudar a dar um pouco mais a... você entendeu? E estou com muita fé na juventude de vocês e nesse coração de vocês. Em cada lugar que vocês estiverem, vocês vão ter uma capacidade de persuadir, principalmente o secretário. Mas eu vi uma... um coração muito bonito no nosso secretário lá em Palmas. Sim, muito bonito. Você gostou também da... Sim, gostei bastante. ...da decisão dele, foi sumária. E aí, agora, mas você também vai ter que conhecer e fazer esse aspecto. Eu já levei a Marcela e o Luiz para terem esse contato com as autoridades, para eles também poderem fazer as pessoas viverem as mudanças. Eu sou um fã número um da imunoterapia, da química, agora, desse tratamento. A gente sofre porque faz uma diferença absurda não oferecer isso. Mas nós estamos terminando essa apresentação desse programa, então deixo uma palavrinha aqui de motivação para o Dr. Ronaldo saber que vocês estão indo com o coração na mão dele para ajudar. Quando a gente entra aqui no hospital, a gente é tão encantado com a filosofia e, assim, ela é contagiosa, eu falo, essa filosofia, assim, que a gente sempre trabalha com base no amor. Então, poder levar isso para outros locais do país, né? Porque é muito difícil todo o país vir para cá, onde a gente tem todos os recursos. E a gente poder levar isso, né, com base nesse tratamento digno, com amor em todos os pacientes, tratar todos por igual é de uma gratidão imensa. A gente poder ter esse acesso e a gente está tendo a oportunidade, como médico, de exercer isso. Porque eu falo que a medicina, ela não é uma profissão, ela é uma missão. Então, a gente tem a missão de salvar vidas, mas a gente tem a missão de salvar a vida com amor. A gente não tem só pensar na parte da prática médica. A gente tem que sempre salvar a vida com base no amor ao paciente. Então, aqui a gente tem a oportunidade de fazer isso sempre, sempre. Não tem, assim, exceção. É sempre com base no amor. Então, eu fico muito feliz de poder ter feito a minha formação aqui, de estar saindo muito bem formada e de poder levar isso para as outras extensões do hospital. Você mandou um recado bem no coração para entender porque você está com essa garra toda para ir para lá. Marcela, você poderia também dizer rapidinho, porque eu tenho que dar um presente para cada uma pela oportunidade que nós estamos convivendo mais próximo. Eu a conheci as duas agora, que são de uma semana. E a gente fica apaixonado por elas e pelos demais que vão entrar. E estou dividindo isso com vocês. Queria que você desse uma mensagem de vida. Certo. Eu acho que com tudo que a gente falou, né? A Maisa falou que de dar amor em vida, mas no São Judas Tadeu, lembro de uma acompanhante, eu fui atestar um óbito e ela falou assim, doutora, eu não tenho palavras para agradecer tudo o que vocês fizeram por nós. Nós nunca fomos tão bem tratados na vida. E assim, eu estava atestando o óbito do marido dela e ela me agradeceu. Então, isso é muito emocionante, né? Então, isso é... Quem dera se em todo lugar tivesse um hospital de amor, né? Quem dera se todo governante soubesse esse trabalho que a gente faz e quisesse disseminar isso pelo país todo. Então, em Palmas a gente está chegando. A gente está chegando para fazer a diferença, para tratar todos vocês com muito amor, com muita dedicação e fazer o nosso trabalho que, para mim, é o melhor que existe. Bom, eu não tenho outra forma agora de expressar o carinho e o orgulho que o Hospital do Amor tem em dar dois mimos que é importante na vida do hospital hoje, que simboliza os 60 anos do hospital. Mas esse é... O elefantinho é o mascote do hospital. Muito obrigada. É um para você. Marcelo, esse aqui é para você. Obrigada. Você tem na sua... Na sua casa, com toda a intimidade. E também nós estamos aqui com um livro, que esse livro tem um conteúdo do livro principal, mas é um livro que tem uma expressão do amor que o hospital tem. Um para você. Obrigada. Para a Marcela e um para a Maíra. Obrigada. É uma forma singela que nós temos de agradecer as pessoas que fazem, nos enchem de orgulho, e é isso que eu queria dividir com vocês. Fica aí no segundo bloco, vocês vão conhecer as duas âncoras desses projetos novos e que vão, de mãos dadas com elas, vão construir o mesmo Hospital do Amor lá. Fica aí que vocês vão gostar do segundo bloco.